Porque nas minhas reabilitações maiores, eu tenho fraturas nos bordos incisais. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. É interessante essa pergunta, por quê? Tem várias maneiras de você resolver, mas a mais eficaz dela é um bom ajuste oclusal. Isso depende muito lá do início do teu trabalho, a hora que ele chega no teu laboratório. Depende muito de como você vai fazer essa montagem no articulador, como o dentista mandou essa relação oclusal para você. Eu sempre falo que é imprescindível uma montagem em arco facial, tá? Para você poder ter o plano oclusal correto, tá, pessoal? É muito importante isso. O arco facial, tá? O arco facial, ele é para que você consiga montar no articulador, no plano oclusal certo. Você tem que ter a inclinação condilar correta, tá? Para que não fique diferente, né? Para que a angulação do fechamento dos cônjulos, né? O fechamento da mandibular, ele seja correto para que você possa fazer o ajuste certo, tá, pessoal? Então, é muito importante isso, tá? Aí tá, se você quer resolver com o material, que não vai ter problema de fraturar, você faz com uma zircone monolítica e deixa toda a face palatina e oclusal em zircone, tá? Só que isso vai refletir na articulação temporomandibular do paciente. Então, é importante a gente ter um cuidado em relação a isso. E esse cuidado, ele tá lá no início do trabalho, na hora que você recebe ele, tá? A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS Legenda Adriana Zanotto